Vamos lá, análise patch 7.29 Patch novo aí, saiu hoje Vou botar minha musiquinha aqui A gente acabou de fazer a análise do herói, né? Então vamos fazer a análise do 7.29 Quem tá assistindo a stream aí, gostaria que vocês compartilhassem, descem like E ditassem a exclamação Streambet Streambet aí, patrocínio aí do... Da stream aí, tá ajudando pra caralho Se você quiser dar uma força aí pro meu trampo, cadastra lá Ah, mas não sei o que, não tem dinheiro pra apostar Não tem problema, faz um cadastro Só de você cadastrar já ajuda pra caralho Tá no comentário fixado aí o link da streambet E você pode digitar o comando também Só de você cadastrar já ajuda pra caramba Então vamos lá Óbvio que ia ter mudança no mapa Óbvio, a gente já tava esperando Então vamos lá The Battlefield is a fundamental aspect of Dota Depesa do terreno Vai ter um impacto muito alto no game Hoje o update inclui uma variedade de mudanças do mapa Incluindo mudar os outros lugares Pra colocar eles em uma posição mais proeminente na jungle primária Colocar os cliffs E ajustar o posicionamento de campos neutros De vários caminhos em volta do mapa Hum, legal Tá, então assim era antes E assim é como tá agora Nossa, que massa eles fazerem isso Bem legal fazer isso, hein Tem que sair e ver aqui Bem mais simples também de ver a mudança Legal, cara Up YouTube vai Como sempre Eu gostei desse caminho aqui, mano Eu sentia que faltava algo aqui, sabe Eu sempre sentia que tipo Sei lá Tem que ter que dar uma maior volta ali pra subir Tipo, pequeno conecta Gostei 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 disso aqui Assim, o mapa continua a mesma coisa A função tá Tá a mesma A diferença é que esse campo aqui Tá mais É Exposto agora, né Tá bem mais exposto Antes era muito, muito seguro Tu farmar aqui Ainda é, né Tá do lado da tua irmãs Tipo Tem mais opções pra você tomar Eu gostei Ah, Rage and Safe Lane Antigamente era assim E agora está assim Caralho, tá bem diferente a jungle A jungle do bot tá bem diferente Tá, eles botaram um campo aqui em cima Onde era o Outpost Colocaram o caminho por trás do Small Camp E colocaram o Hatch Camp mais pra cima Significa que não vai dar mais pra dar pull na lane, será? Talvez vai ficar mais difícil pro Rage and dar pull aqui, não? Não sei Vamos ver como é que tá No mapa, né Rage and Pre-My Jungle Previous Version Caralho, a jungle tá muito diferente Puta que pariu A Outpost tá no meio da jungle Tipo assim Vocês querem contestar a Outpost? Vocês tem que vir no meio da jungle Da onde tem dois Rei Leão, mano Caralho Não existe mais guardar essas pontinhas aqui, ó Agora as guardas vão tudo pegar as pontinhas Mano, tá difícil guardar o jungle agora, mano Que porra é essa? Porque tipo assim Antigamente Tu conseguia fazer uma Ward Tipo assim, nas pontinhas, mano Não dá mais pra fazer Ward Tu põe uma Ward aí, o cara vai tirar, mano O cara coloca o centro aqui, ele vai ver Não tem como guardar em volta do Outpost, né? Porque o Outpost Tem Três e Leão é mesmo Tem esse aqui, né? Nossa, tá muito difícil Entrar na jungle e guardar, mano Caralho, viado Tá muito difícil Tu entrar e guardar Outpost vai te pegar E se o Outpost não te pega Uma das três vozes vão te pegar Insano Tipo assim Tem como tu guardar Mas tu vai ter que guardar Mal, mano Tu coloca uma centro aqui A centro vai, tipo, pegar Mais ou menos até que tudo, ó O cara vai ter que guardar, tipo, aqui Muito ruim, mano Vai ter que guardar O que? Aqui Ele não vai pegar a visão da jungle toda Tá bem Tá bem mais difícil, viu? Contestar a jungle Eu não acho que virou um novo triângulo Tá muito espaçado ainda Mesmo esmalcado, cara É muito Tem três Rei Leão Mais o Outpost É muito arriscado chegar E dewardar aqui É muito difícil ter controle Que qualidade da jungle agora Dos caras Ahn Dire for my jungle Como era Como está Tem só um Rei Leão No Dire? O Rage tem três Rei Leões E o Dire tem um só Os campos estão mais próximos Tá Isso aqui é um triângulo Isso aqui é um triângulo Mas os campos são muito lixos, né? É dois médium camp E um Rage camp O Botfax aqui é um triângulo Talvez tem um Rei Leão pra cá E a gente não consegue ver Eu acho que deve ter os três Seria meio estranho não ter os três Não, eu acho que o Outpost Ficar no meio da jungle É bom, mano O jogo fica mais difícil É mais difícil Entrar e pegar a jungle, mano Parece que eles Isso atrasa Eles querem fazer com que o jogo Demore mais fazendo isso É difícil Tu entrar na jungle E tipo assim Partindo do pressuposto que Que os Outposts É... Só dá pra pegar Com o T2 ainda É difícil, mano Tu entrar, guardar E dominar a jungle dos caras Tá no meio da jungle, mano Tu passa ali E os caras pegam a visão Tá ligado? Tipo Tu anda em volta Antigamente como ele ficava aqui, ó Era fácil tu dibrar ele Você só ia ser peguei pro Outpost Se tu ficasse muito na pontinha Agora não, mano Se tu vacilar O Outpost vai te ver Os caras vão te ver, mano É, eu acho que deve ter Mais dois Rei Leões aqui Mas a gente não consegue ver Pelo ângulo Triângulo do Daire Era assim que era E assim que tá É, eles mudaram o campo De lugar Eles mudaram o campo De lugar A Bounty tá mais ou menos Na mesma posição Não mudou nada No Triângulo do Daire Eles trocaram a posição De um campo E trocaram a watch Do Rei Leão Se o Rei Leão Era aqui E continuou ali em cima Tinha dois, né Tinha aqui de baixo E tinha ali de cima Trocou a posição Do de cima Trouxe ele do lado É... Do Anciente Na real Isso aqui Isso aqui é considerável Essa mudança Que eles fizeram, mano O Anciente Tá mais pra cima Significa que os Queres vão farmar menos, mano Os Queres vão farmar menos Porque geralmente Você tava acostumado A entrada de Queres E farmar esse campo Tu farmava esse campo Eu farmava esse Agora os campos São mais passados Você vai ter que farmar O Small E vem pro Hard Que tá aqui embaixo Pegar o Triângulo Esse Anciente Aqui em cima É um Nef É um Nef Na Jungle Na minha opinião É uma Ward Vai ter um É dificulta o Double Stack Também Vai ter uma Ward Em cima do Anciente Vai dar pra pegar A visão do Que é reformando O Anciente Tranquilamente Antigamente A gente não tinha Essa visão, né É, isso aqui É um Buff Pro Offlane Também, né O Offlane Consegue farmar O lateral Agora O Offlane Tem um lateral Pra farmar Apesar que tá longe Da lane ainda Dary safe lane Era assim Tá assim agora Tá Tá bem espelhado Com o Raid Safe lane Na minha opinião O Dary Safe lane Tá bem espelhado Tá bem parecido A gente tem um Small Camp Aqui com a passagem Por trás E o O Heart Camp Tá aqui embaixo E tem um campo Ali em cima Tá bem espelhado As duas safe lanes Raid safe lane Com o Dary safe lane É, o outro rei leão Aqui É, que a gente Não tava pegando É Então O Dary Tem esse rei leão Esse rei leão E deve ter um Mais pra trás Que aquele do mid Talvez não alterou Aquele do mid Radiant top Ward spot Antigamente era assim E agora tá assim O Daron Peraí mano Tá perto do Rocham Mano Caralho Toda vez que for fazer Rocham Tem que ter uma sentra Aqui agora mano Nos dois rei leões Mano Do Dary Aqui E do Radiant Mas tá muito perto Do Rocham Mano Muito quebrado Não tá não Tiraram a bounty Também Onde que tá Essa bounty Radiant bot War spot Antigamente era assim Agora tá assim Essa urge Era bem roubada Quando você queria Prender os caras Na base É eu acho Que esse morro Aqui é vantagem Pro Radiant Também mano Fica mais próximo Do Rocham Do que esse Aqui do Dary Marcelo Valeu o sub Pessoal que tá Vendo a live Muito obrigado 766 pessoas Eu só pediria Pra vocês Darem um like Na stream Cara Dar um like Na stream Uma compartilhada Ajuda pra caralho Uma moral Insana E 340 likes Na live Será que a gente Chega aos 500 Aí Eu boto fé Que Isso aqui é ok Aqui é bem ok Dary bot War spot Previous version Dated version É O jogo da offlane Tá mais vulnerável Agora né Realmente O offlane Conseguia colocar Uma ward aqui Pra se proteger Muitas das vezes O jogo vai mudar mano O jogo está mais difícil Para os offlanes Aparentemente Tanto a A lane do top Aqui do radiant Perdeu Esse triângulo Aqui Ainda tem esse né Entendi Não parece que Esse ficou equilibrado O offlane Perdeu Do bot Parece que Tiraram as bounties Também né Aparentemente Tirou as bounties Depois a gente Entra no mapa A gente vê isso Nossa Tem mais mudanças Tem mais Caminho nas árvores Agora Dar nos caminhos Tá bem espelhados Tá bem espalhados Os caminhos Tá bem espalhados Os caminhos É muito fácil Gankar mano Ela vai ficar muito exposta Antes Tipo assim Olha como ela está exposta Era difícil gankar Agora não mano Dá pra entrar De muitas posições Aqui mano Tem que tomar cuidado De nós defender Essa torre mano Tem muita fog Agora Range bot D2 Identified version Parece que eles criaram Mais opções Pra você Poder Daivar as torres É o botfet É o botfet Que essa mudança É Tá baseada Na dificuldade Em levar T2 Eles colocaram A torre Bem centrada No meio da lane E liberaram Mais caminhos Pelas laterais Tipo assim Um hero consegue Chegar dessa fog Aqui e gankar alguém Antigamente é muito difícil A torre ficava Tipo muito Olha só A torre ficava Muito Presa sabe Tipo Só tinha uma posição Pra você chegar Agora não mano Você pode chegar por aqui E a torre Eu boto Que ela não vai dar Visão dessa área aqui Você não vai ter Visão dessa escada Então o cara consegue Chegar aqui por trás E fazer uma gank Esse é pra facilitar O andamento do jogo Mudar é a mesma coisa mano Você consegue dar a volta Por trás aqui mano Aqui vai pegar Visão né Realmente tu ficava Muito limitado Essa torre do Dari Tá pegando aqui Mas ela não pega Aqui atrás Mas ela deve Se você cortar Essa árvore aqui Eu acho Tu corta essa árvore E tu consegue passar Aqui por trás Sem ela pegar A visão de você É isso é uma coisa Que a gente vai ver Ao longo do Jogando Da área T2 Updated version A mesma coisa Parece que tá mais Eles querem facilitar Pra levar as torres mano Você tem mais opções Na hora de brigar Do que fazer Tá mais fácil De gankar mano Tá mais perigoso Defender as torres Ficava muito exposto Antes Se você não tinha Muita opção de gank Aqui não mano Aqui você tem Árvore pra caralho Tem muita fog Olha só O mapa tá bem mais lotado Bem mais cheio mano Dari bot T2 Mesma coisa Eles fizeram a mesma coisa Nas T2 mano T2 é um problema Eles querem que o jogo Fique difícil ainda Mas eles querem facilitar Pra levar a torre mano Demola vai tomar mano Olha como é que era antes Era muito limpo O mapa tava limpo demais Agora não Tem que tomar cuidado Defender a torre agora É perigoso mano Pode tomar Os caras podem vir De muito lugar Dari mid T1 Não mudou tanto né Colocou mais algumas Árvores ali só Macro ainda tá Quase que a mesma coisa Mudou pouca coisa aqui Eu gostei Eu gostei Uma boa mudança Faz com que o jogo Fique É Fique mais Dinâmico Cria mais oportunidades De engage E do que fazer Tá General Updates Terreno Updates Com várias mudanças Adicionado a nova runa Water Power Rune Spawna duas runas Em duas Locações Apenas um minuto Dois Minuto quatro Instantaneamente Restaura 100 de vida E 80 de mana Quando usava Quando usado Pode ser usada Para encher boros Começa Ué peraí Ah começa no minuto seis Tá Isso aqui volta Isso aqui na minha opinião Vocês lembram que eu falei Uma hora atrás Que se eu pudesse escolher algo Para o Para esse patch Seria o mid voltar a ser um x1 Eu acho que com isso Isso acontece mano Isso pode acontecer Ou o mid pode virar mais bagunça Eu boto fé que Ter a garantia que As runas vão nascer Nos dois lados É É muito bom Isso faz com que Pare do mid ser uma putaria Sabe O mid é uma putaria Eu acho que isso Faz com que Os mids Possam jogar sozinhos Mano Tá ligado É Isso é para equilibrar o mid Porque o fato de um mid Pegar uma runa E uma runa De efeito ainda Acabava com a lane Agora as runas São seis minutos Pai runas é seis minutos Antes era quatro Antes era quatro Tá ligado É Eu boto fé que isso aqui É um equilíbrio no mid Mano O mid está bem Bem balanceado agora Você só começa a quebrar o jogo Com runa dos seis Mano Eu gostei Então vai spawnar duas runas Em cada lado No minuto dois E no minuto quatro E no minuto seis Vai ter As runas de efeito Legal mano É um equilíbrio pro mid É Com seis Claro que vale a pena Bottle mano Você vai ter Uma runa garantida Basicamente mano Não O boss fact Talvez o super Não precisa mais Movimentar pro mid Porque Você tem a garantia Que o seu mid lane Sempre vai pegar uma runa mano Eu não acho que é F-bottle não mano Você vai Vai começar a pegar A runa de efeito Com seis minutos Eu acho que a bola Tá mais valiosa Do que nunca Porque você tem a garantia Que você vai sempre Tá full Pegar as duas Ué bom Pegou duas runas mano Vai encher teu HP Mas eu acho que Esse update Faz com que o mid Fique mais um x1 É o que eu sinto Vai ter rotação É lógico né galera Vai ter rotação Tem como não dar spoiler mano Please Pelo amor de Deus Adicionado mais dois atributos Dois atributos por level Que estaca sete vezes Por sete levels vazios Do 1 ao 26 Pode ser Upado em qualquer ordem Clicando na Nava de talento E vai ser automaticamente Upado Se não tem opções disponíveis Level 30 Não te garante mais Todos os talentos Agora Nível 27 28 29 Vai te dar os talentos 15 10 15 20 25 Que bom né mano Os heróis começam a ficar mais fortes A partir do nível 27 Os níveis vazios Que teoricamente São os níveis Que você não pega nada Que é o que A partir do nível A partir do nível 17 Vai ganhar mais dois status Ou você pode simplesmente Não par Nenhum Nenhum atributo Nenhum talento Se você não quiser E pegar status Tu escolhe A partir do nível 17 São os níveis vazios né Então a gente vai ter 17 18 19 21 22 23 E 24 É Você pode Você pode só pegar status Mas Você vai Realmente ignorar talento Acho que vale a pena Dependendo do hero Que você está jogando Obviamente É legal esse negócio Do status Faz com que os heroes Tenham mais Power spike Interessante Outposts Não dão mais XP Pode pegar Um lugar de skill Será Vamos testar depois Outposts Não dão mais XP A partir do 10 20 30 minutos Outposts Agora Dá XP Por minuto Enquanto controlado Não dá XP Quando você controla Dois Outposts É interessante Isso aí De você não ganhar O dobro XP Com dois Outposts Era muito roubado Quando você Controlava Dois Outposts Isso dava Muito Out Level Nos Cara Outro Então Estão mais Nefazes Estão dando Menos XP E a XP é garantida Quando roda o minuto Bounty runes Reduziram o gold das bounties em 10% Bounty runes não spawna mais no heal O gold que elas dão agora é automático Pera aí, não tem mais Eles cortaram as bounties e eles adicionaram o gold das bounties No GPM, é isso? Não entendi certo? Ah não As bounties existem ainda Só que elas dão GPM Parece que não é o gold fixo A bounties agora spawna a cada 3 minutos É... Na respectiva área da jungle E reduziram de 4 bounties para 2 Ah, então a cada 3 minutos você tem uma bountie garantida A bounties não desaparecem mais quando uma nova spawna Elas agora spawnam do lado se a última não foi pegada Ahn... No minuto 0 Bounty runes spawnam É... Nas jungles E no heal Aonde vem as unas de efeito São 4 bounties no começo do jogo Tá... As unas agora acumulam As bounties agora acumulam É... No começo do jogo As bounties vão spawnar Além das jungles Nos zios Ou seja, vai continuar o PVP nível 1 Para ver quem pega mais bounty E a cada 3 minutos As bounties vão spawnar na jungle Se você não conseguir pegar a antiga Não tem problema Vai spawnar outra em cima dela E as runas que spawnavam no heal Vão... Em vez de você ganhar o gold delas Vai vir automaticamente para o GPM Então é como se ainda tivesse uma bounty passiva rodando A chinela é level 1 no mid Sim Ahn... Muitos talentos de cash range Movimento speed Talento e item habilidade Foram... É... Substituídos ou... Ou nerfados Ahn... Hero... Assistência de kill agora é ajustada Baseado na diferença relativa de netwolf Entre os dois times Por exemplo Se o seu time está perdendo Ahn... Por 5 mil de gold O inimigo time tem 50k de total netwolf Ahn... O seu... A sua assistência vai ser... Vai valer 10% mais Ou seja, assistência agora vale mais Tá mais fácil dar comeback Pelo que eu entendi Se é isso que eu li direito Eu interpretei direito Se é isso que eu li Então tá mais fácil Fazer comeback Porque os heroes de assistência Vão pegar mais gold Ou seja, suportes Podem conseguir tirar mais itens Em jogos que eles estão pra trás É isso que eu entendi? Parece que sim É bom pra suporte Suporte vai tirar mais itens Em jogos que eles estão perdendo Os heróis agora começam um game com 1 TP Em vez de 3 Os heróis agora ganham 1 TP Quando eles morrem Caralho, gostei TP infinito Você sempre vai ter 1 TP, mano Agora não tem desculpa Pra não ter TP nessa merda, mano Agora não tem desculpa Pra não ter TP Todos os heróis tem 1 TP Quando morrem Morreu tem TP Aumentaram o gol de TP De 90 pra 100 Heroes com 1.0 de Tony Hate Agora tem 0.9 Heroes com 0.5 Tem 0.6 Mexer na Tony Hate Ah, isso aqui Foda-se, mano Tem que ver na prática isso aqui Aganin Aganin do Rocham Que o Rocham dropa Requer que você ative ela Pra consumi-la Não tem nenhum efeito Enquanto não é consumida Aganin charge agora Dropa na segunda kill Do Rocham Tá, então O segundo Rocham agora Vai dar uma charge Um queijo Uma Aegis E dropa apenas uma Vai dropar uma charge só E tem os mesmos efeitos De ativação Como aganin Legal Não basta pegar Você tem que ativar É Aumentaram o range de TP Nas torres Caralho 800, mano Muita coisa Porque o TP Antes na torre Era muito curto Né, mano Muito estreito Agora tá tipo gigante 800 é muita coisa É quase uma daga De distância da torre Bastante coisa Reduzir o TP Do Outpost De 6 pra 5 E reduzir a visão Do Outpost Nice Essa visão do Outpost Que faz sentido Visto que Visto que É Tá no meio da jungle Né Tipo assim Então qualquer hora Que você passa Ela tem chance De ser visto Legal É Por isso tem aquele Monde de arma Em volta das torres Também Pra facilitar Esse negócio De TP E defender Torre É Levar T2 Agora vai ser Insano Mudaram O Peak Face Do Capitão's Mode O que eu tenho Que ver depois O Hoodwink Foi pro CM Pura Eles não tem Mais visão Dentro do Rocham Rapaz Mano Cada mudança Que foi insana Pra mim Eu vou colocar O rapaz Pera aí Deixa eu achar O rapaz Aqui no meu PC Deixa eu ver Se eu acho O rapaz Aqui Porque Isso Aqui ó Rapaz Rapaz Que isso Velho Isso aqui É considerável Mano Não tem como Escalpar a Rocham Mas Geralmente eu deixava Um correzinho Ali no Rocham E foda-se Mano Deixava um corre ali No Rocham E escaltava Opa O Rocham Tá up Aí tu ia lá E Contestava o Rocham Um 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 Wards agora Podem ser denadas Full HP Por qualquer aliado Se a ward Tá dentro De um campo Nice Finalmente Era muito ruim Quando o suporte Bloqueava o seu campo Ia pra outra área Do mapa É E Tipo assim Você Não podia denar Essa ward Isso é muito bom Ah Assim Isso aqui Também Faz com que a galera Não zoe jogo É Wardando o campo Né Isso é muito bom Uma boa Ah Aumentaram as armaduras Anciente em um Menos o Golem Tá É Os neutral items Agora voam Em direção ao herói Ao invés de spawnar Na unidade que acabou de matar Ou seja Vamos dar um exemplo Eu tô jogando de Wind Eu dei um hit Na Creep Matou a Creep Andei pra trás O item vai voar Na minha direção Em vez de ficar lá No corpo do cara Muito bom isso Faz com que os itens Sejam menos Parece que a Valve Quer conservar os itens Da Jungle Perdi-se muito item Nisso Sem querer Aumentaram o número De heróis banidos Por matchmaking Aumentado em 6 Mais heróis Vão ser banidos Em pubs Nerfaram O buyback Né Quer dizer Buffaram o buyback Tá mais barato Reduziram o respawn no courier Aumentaram o dano de backdoor De 40% Pra 300% Legal mano Buffs consideráveis Dentro do jogo Trocar item neutral Proteger perda de item neutral Backdoor Eles não querem backdoor 50% Tipo assim Não é pra cair Alguém de tá Backdoor Tem que tá Muito fidados As árvores As árvores agora Respawn em 3 minutos Tô louco As seguintes habilidades Não destroem mais árvores Stun do Lash Ut da Velha Meteor Hammer Ut do Jakiro E as seguintes habilidades Foram reduzidas O alcance Pra destruir É É Destruir árvores Machado do BM Cuspida Do Caralho O Gust Do Do Tide Destruir a árvore Fog Vacuum Fog do Do Clock Vacuum Dark Sea Reminante do Ember Relocate Tether Do Da Wisp Blind Light Do 4TL Skewer do Magnus Doppelganger do PL Telekinese do Rubik Cookie da Velha Cuspida da Velha Spider Legs Explosão Tex Toss do Tine Snowball do Tusk Power Shot Da Wind E Ut do 4TL Ou seja A Gust Do Do Tide 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 é Gush Qual que é Gust Gust é o que Patch da árvore de concreto É As árvores agora Estão de concreto Gust é qual Não lembro Qual skill é Gust Alguém me lembra Ah é da Drow Ah é da Drow É Eu boto fé Por que eles viraram Isso aqui Porque o mapa Agora tem muita árvore A fog Tá muito valiosa Nesse patch Tem muita árvore Eles querem Que as árvores Sejam um problema Pra Gankar Pra fazer as coisas Alguns skills Não quebram mais árvores E outras Vão quebrar Mas vai ser Muitos quebrar É A última Jáquilo Não derrubar A árvore É meio estranho É Dota agora Tem fog Pra caralho Mano Insano Dota agora Tem muita fog Item update Ah Tanks agora Expiram Depois de 40 segundos Tanks agora Bem Este sou eu pegando as minhas trouxas E voltando a jogar de carry Um abraço Que isso meu amigo Como é que a Valve me solta uma dessas aqui sem avisar Eu não estava preparado para um negócio desse aqui Não estava preparado Acabou a putaria mano Não vai ter mais dois tangos please mano Espera ai mais uma vez Que não caiu a ficha ainda Nu velho Acabou a putaria mano Cara Eu quero todo mundo digitar rapaz no chat aí pra mim mano Eu quero ver um rapaz de 850 pessoas ao vivo mano Eu quero ver um rapaz de todo mundo aqui no chat pra mim Hip tango mano Hip tango F F F demais pra tango Rapaz Rapaz Ai meu Deus velho Eu quero ver um rapaz de todo mundo aqui no chat Bora lá Necromicon Ah não Ah não Pera ai pera ai Necromicon Item removido Uma vitória Isso é uma vitória Isso é uma vitória pro Dota mano Necro removido vai tomar no culo necro players Vai se fugir Ai vai fazer necro Vou pegar like Vou fazer necro Vou pegar task de necro aqui pra vocês ó Seus filhos da puta Nice mano Uma vitória Que vitória mano Let's fucking go O patch mal começou E já começou Maravilhoso mano Nice mano O patch mal começou e já tá maravilhoso Let's fucking go mano Puta que pariu Vamos lá Satanic Cold all reduzido de 35 pra 25 Claro né Porra esse item Foi excluído do jogo né Porra pelo amor de Deus Indireta pro Lelis fofa Sim indireta pro Lelis Exatamente Tirar o necro do jogo Indireta pro Lelis Não é indireta pra todo mundo Que pega essa porra desse item Nojento não mano Ahn Um Holy Rage não pode mais ser dispelado Nem sabia tinha como dispelar isso Um Holy Rage agora aplica Basic Dispel na hora de castar Legal Satanic is back mano Satanic is back no meta Interessante hein Ahn BF Mano a regia reduzida De 3.25 pra 2.75 Ahn Reduziram O dano da Cleave Era nem fadinha na BF né Fadinha clássica na BF Tá muito roubado eu acho Tá muito fácil farmar Se o HC dava 3 hits na wave Avançar wave Agora acho que vai precisar Dar 4 hits Se o HC dava 2 Ele precisa dar 3 agora Se ele dava 3 Ele precisa dar 4 A primeira regia é o maior nerf eu acho Semana regia é muito roubada Pessoal a gente tem aí 851 pessoas assistindo em stream Muito obrigado a todos Se você puder dar um like na stream Daquela compartilhada Será que a gente consegue chegar a mil? Compartilha aí mano Compartilha a live aí Manda essa live no grupo de Dota E dá aquela compartilhada Digita Exclamação Notify Pra você acompanhar as lives Exclamação Notify Dá essa moral pra gente aí Metal Hammer Reduziram o stun De 1.75 pra 1.5 E aumentaram o dano por segundo Do Burning Damage Building Damage né Continuam dando muito dano em estrutura Como assim não faz sentido Ter mana regia na BF Claro que faz Tem perseverança Por que não faria sentido Abissal Não tem mais um efeito de blink Agora é uma habilidade melee É Tô nerfando pra caralho a Abissal né A Abissal tava muito quebrada Só que tem que nerfar mesmo Tá roubada demais a Abissal Reduziram o Recipe E ela tá 300 de gold mais barato Reduziram o Recipe E Vitality Boost Tá mais barato É Abissal voltou a ser antiga né Tá menos roubada Tranquilo Reduziram o MS De 70 pra 65 De 70 pra 65 Reduziram o Cash Range De U 575 pra 550 De boa Wind Waker Reduziram o Cash Range também É de boa 25 de Cash Range É muita coisa Resilha MS Da Travel em 10 Deram pequenos nerfs De MS né Resilha MS da Travel 2 Swift Blink Não ignora mais O limite de MS Tá Você tá me falando então Que a Swift Blink Agora você pode Ultrapassar O limite de MS É isso Ah não Pera Ela já fazia isso antes né Agora Ela Agora ela Tem um limite De MS né Antes ela quebrava Agora ela não quebra mais É isso Ela quebrava antes Eu não lembro É Acho que é isso Agora não pode mais Tava bem roubada né Antes ela ignorava É É porque me deu um Um delay mental aqui Que eu fiquei meio assim Caralho É porque eu fiz poucas vezes Esse item É agora Não quebra mais o limite de MS Nice Tava roubado Reduziram o Cash Range Bônus A Eder Lens Reduziram o Cash Range Bônus ao Octarine né Porque é Octarine com a Eder Lens Sentry Pus reduzido De 75 pra 50 Caralho mano Tá muito fácil Esse suporte Hoje em dia Tá fácil demais Esse suporte Hoje em dia É isso mano Reduziram o True Sight Rages Manta Ahn Reduziram os danos Ahn Da Ilusão Melee Reduziram o dano Da Ilusão Ranged E o Codol agora Pra Heróis Ranged É 30 Mesmo da Melee Buffaram a Manta Manta dá mais dano Quer dizer A Manta recebe menos dano As copias E reduziram o Codol Pra Ranged Bufado Bufado As Manta agora tomam menos dano E pra Ranged Tá bufado 30 segundos de Codol É bastante coisa É uma Fire on Will Aumentou a armadura De 5 pra 6 Mordigan Aumentou a armadura De 5 pra 6 E reduziram o Health Drain De 50 pra 40 Legal Mordigan's Back Reduziram o custo a Energy Booster Reduziram o custo a Vitality Booster Será que a Arcane Tá com o mesmo preço ainda? Aumentaram a bota? Se eu tivesse aumentado a bota Já ia estar aqui né Já teria mostrado a bota Se tivesse aumentado a bota É, tá mais barato Vanguard tá mais barato Mana Boots tá mais barato Considerável Aumentaram o custo da Tarraski Aumentaram o custo da Eder Lens Aumentaram o custo da Eundisk Eles reduziram os itens principais né Mas nerfaram grandes updates deles Ok BKB Coldall aumentado de 70 pra 75 E a duração foi escalada de 10,9,8,7 10,9,8,7,6,5 pra 9,8,7,6 Nerf Insano na BKB mano Rapaz No early game né No late game ela tá bufada Ela vai durar mais tempo Mas no early game ela foi nerfada Pra caralho Uma BKB de 10 e uma BKB de 9 Faz muita diferença mano Se não tem uma BKB de 10 segundos Faz muita diferença Mas no late game ela tá mais bufada Porque ela dura um segundo a mais Clarity Duração reduzida de 30 pra 25 Ou seja Dá menos mana Nerf considerava Eventualmente fica mais caro ter Clarity Uma mudança na BF ainda Que a gente teve aqui em cima Tá caro agora Mana é muito caro no Dota Mana é muito mais caro que E HP no Dota Bottle Aumentou o goal de 625 pra 675 Mana é regen reduzido HP é regen reduzido É eles tiveram que nerfar a Bottle né mano Porque as runas de água são muito roubadas Vai sempre spawnar Então o Bottle foi que a Bottle tem que curar menos Hedrus Agora dá mais 0.CHP regen Pra quem é o dono do item Quer dizer o regen da Basilius Agora dá um regen passivo Pra quem é dono do item Buckler agora dá mais 1 de armadura Pra quem é o dono do item E aumentar o Recipe Pra combar com os itens de aura Cedo no jogo Ou seja Todos os itens vão Custar a mesma coisa Aumentaram o regen da Pipe Aumentaram o regen da Meccans Aumentaram o regen da Veil Aumentaram o regen da Vlad Reduziram o custo da Vlad É 50 de Gold Foda-se Eu não acho que Isso aqui faz os itens É De aura voltarem pro meta não Eu acho que esses itens continuam sendo casual Bem de boa Ainda mais que Necro foi removido do jogo Graças a Deus Acho que é bem ok isso Force Staff Ring of Regeneration Substituído por Fluffy Hatch Mais 150 de HP em vez de regen Reduziram o Recipe E o custo do item aumentou em 25 de Gold É whatever O botfack é melhor ter HP mesmo É melhor ter HP do que regen Pra suporte é melhor ter HP Uma mudança que beneficia muito suporte Beneficia muito suporte essa mudança Você tem mais 150 de HP de suporte Faz diferença Pai Que agora dá mais int de vida Em vez de mais 12 pontos de HP regen E aumentar a int de 13 pra 15 Bacana Difusal Dano pelo mana break aumentado De 80 pra 100% E o mana break das ilusões Foi reduzido de 16 pra 12 Aumentaram a agir E aumentaram a int Bufado mano Difusal foi bufado 20 pra 24 10 pra 12 E 80 pra 100 As ilusões vão dar menos mana break Mas foda-se Difusal foi bufado Solar Crash Recipe mudado Pra medalhão Crown Wind Lace 900 gold Recipe Caralho Tá muito barato esse item 1150 de gold Mais barato Armor reduzida De 8 pra 6 Status de 10 pra 5 Ativação de 8 pra 6 Mas Esse item Tá muito barato Viado Que isso Solar Crash Mais fraca Muito roubado Esse item Atac speed Addition Remove De 80 pra 600 mil Foda-se O item Tá forte Pra caralho Peraí O patrão Ficou maluco Mano Traz a insulina Que o S-Frog Está Está delirando Caralho Alicido Tá muito barato Mano Foda-se É que a meta Rushar esse item Proflame Item rushado É muito forte Mano 1150 de gold Mais barato Ele continua dando status Ele continua dando armadura Ele continua Buffando Caralho Frog Tá doido Mano Isso aqui É um paliativo Pro substituto Da necro Eles nem falam A necro Mas eles tinham Que bufar Alguma coisa Vanguard Block chance increase De 50 pra 60 Vanguard Buffada Tá mais barato Tá blocando Mais Abissal Aumentaram o bloco Pra um da vanguard Creme Só a mesma coisa Slippers Curso reduzido De 145 pra 140 Os três itens iniciais Mais baratos Acho que é Quando a mudança É na bottom Isso aqui é uma mudança Que reflete mais no mid Eu acho Obviamente reflete Em todas as lanes Não vamos Ser idiotas Mas Como o bottom Tá mais caro Eles tem que compensar De alguma forma É O Solar Crash Tá muito barato E tá muito fácil Buildar Que é isso Medalha Um crown De lace Um ressalve De 900 Você rusha a medalha Na lane Puxa uma crown De lace Básica E um ressalve De 900 Muito barato Mano Muito fácil Fazer o item Brace Aumentar o HP Regen 0.75 pra 1 Redisar o Attack Speed Da Sanji Yasha Redisar o Attack Speed Da Yasha e Kaya Aumentar em 50% Mana Regen Da Kaya E da Kai Sanji Da Kai Yasha Storms Back 50% de Mana Regen Amplification Storms Back É O Mid O Mid Agora tem que comprar Tang Também Sim Volta o Fab Dragolence Agilidade aumentada De 14 Para 16 O Item O Item voltou a ser Como era Quando saiu Nossa Meccans Tá muito barato 100 de Mana Para usar A Meccans Era 100 de Mana 100 de Mana É É É Muito pouco Eu acho Ah Mage Slayer Recipe Reduzido De 600 Para 400 Ah Esse item Mage Slayer Full Meme Tá muito meme Esse item Eu acho Zero Recipe Dobre de meio Porra Bufara Eco 12 Para 15 STR Bastante coisa Reduzir O Bounty Da Da Do Dominator 200 Para 100 E renomeou O nome De Dominator 2 Para É O do Overload Overload Ah Agora Pode dominar Duas Crips É A Nova Necro A Nova Necro E a Dominator 2 A Dominator 2 É muito Cara Mano Esse item É caríssimo Eu nunca vi Ele num jogo Nunca vi Ninguém Fazer Esse item Num jogo Eu não tô Nem zoando Eu nunca Fiz esse item Eu nunca Vi Ninguém Fazer O item É muito Caro É caríssimo Esse item É tipo 6k De gold Cadê Ele 6k De gold Ela 6k De gold Pra você Ter Duas Unidades Não vale a pena Não Hein Resurgo Shadow Blade Aumentaram O regime Da Silverhead Aumentaram O bônus De inteligência É eles querem Melhorar o jogo Do Kerry Que faz isso É que o Kerry Não tem problema Com o Mana Fazendo esse item É da hora Esse aqui Gold Reduzido Intelligence Bônus Mana Regen Nossa Nossa senhora No Long Aproveites True Strike O item Está morto Devine Não Dá True Strike Acabou O item Acabou Acabou Devine Não Existe Mais Dota Pode escrever O que eu estou Falando Devine Não Existe Mais Dota O item Está morto Está morto Tiveram que Buffer MKB Né Lógico É lógico Vai ter que Buffer MKB Cheirou True Strike Da Divine MKB MKB Agora 80% Ainda Assim Não É True Strike Mano MKB 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 Divine Agora A Divine Era MKB Melorada Né E a File Tudo Bem Mione Aumentaram o dano Do Raio E aumentaram o dano De usar o raio Reduzir o custo De Sol Ring Nefar O dano Da QB Poison Ataca Agora tem True Strike Na Witchblade Interessante Interessante Muito interessante Reduzir o codol Da Shivas Reduzir O regen De mana Da Urna Reduzir o codol Da Vice Caralho Considerável Aqui Bem considerável 30 para 25 27 22 para 20 Geralmente Esses heroes Que fazem Esses itens Tipo Vice Eles tem Codol Reduction Ou eles Buildam Codol Reduction Ou o Codol Reduction É bom neles Ou eles tem Talente Codol Reduction Ice Frog Quer fazer Com que Mano Fique caro Mano Tá naifando Muita coisa De mano Quer dizer O Cujigo Talismã Aumentou Aumentou O Cascade Da Aveio Reduzir o codol Aveio Tabufada Mexeram na Aveio Aqui em cima Né Mexeram nela Aqui em cima Mana regen Tá forte Veio Holy Locked Passive 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 Regenerative Time Reduce De 15 Para 10 Tá Esse aqui É stick Passiva Você ganha Uma stick A cada 10 Segundos Agora Esse é uma Merda Mano É isto Eu falo Tudo em inglês Mano Odor Reduction Eu falo Nomes Inglês Termos Inglês Acostuma Aí Meu patrão Apavete Para tudo Depois Sim Infused Minimum Damage Threshold Aumentado De 50 Para 75 Legal Muitas vezes Você perdia Carga Da Gota A toa O cara Dava um sopro E Perdi Uma carga Era muito ruim Legal Buff Na gota Endwake Reduzir o codol 26x18 Dagum Cache Range Aumentado Reduzir o Recipe Aptos Aumentaram O Projétil Aumentaram O projeto Gliperner Da Atos Já é bem Rápido Tá muito rápido Esse projétil Bem rápido Fofado Para o Bloodthorn Mango Agora pode ser Vendido Graças a Deus Mano Realmente Que caralho Os mangos Não podiam ser Vendidos Antes Tipo Que porra é essa Mano Por que caralho Tu não podia Vender mango Antes E a gente Finalmente Smoke Agora é Despelado Pela fonte Não tem como Desmocar Na fonte Para sair vivo Não Aí faz sentido Você não poder Vender O mango Que cai da mango tree Não, 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 não Pera aí, pera aí Galera Quando o mango Entrou no dota Já não dava Para vender ele Não dava Tu comprava mango Sem querer Tu não podia vender Aí entrou o mango tree Faz sentido não poder vender Por causa da mango tree Sim Mas aí você faz os mangos Que dropam da mango tree Não vendíveis É óbvio, né Mas finalmente Acontecia muito Você dar misclick Em mango E não poder vender Porra essa Com isso Neutral items updates Geleia removida Geleia removida Que isso F demais Hip geleia Acabou o dota O jogo acabou Aqui, mano Não existe mais dota Não tem geleia mais Nossa Tu dropar aquela geleia De stormzinha Era bom demais Nossa, mano Acabou a mamata Por um handle Bufado Bufaram o HP regen No Rio De 8 para 4 Para 10 Para 5 Considerável Aumentaram Caralho Aumentaram o regen Vem da parada Da parada de 3 3.5 Para 5 Do retumb damage De 30 Para 20 Caralho Foi muito Bufado Agora dropa um mango Em vez de um tp Faz sentido, né Visto que toda vez que teu herói morre Agora você ganha um tp de graça Foi bufada, mano Foi muito bufada Eu acho que é muito melhor Você dropar um mango Do que um tp, mano Mana é muito caro no dota, mano Mana é caríssimo no dota Bufaram o imp clown Bufaram o gpm da pedra Aumentaram o buff da pop E os gift Aumentaram o magic resist Reduction da groove ball Ou seja, vai tomar mais dano Reduziram o ms do chicote Reduziram o cold all Para compensar E nerfaram o mana regen Chicote foi nerfado Reduziram o ms do movement speed De 5 para 4 Reduziram o ms ativo Aumentaram o attack speed E aumentaram o attack animation E a animação de projétil Nerfaram o ms só Era muito roubado Se eu pegava o sint e corria muito no mapa Mind break Aumentaram o silence Reduziram o cold all Bufado Aumentaram o bônus de inteligência Da headband Esse aqui vai ser nerfado É óbvio Movement speed Reduziu de 8 para 7 Spider legs Reduziu o ms Óbvio vai ser nerfado Paladin surge Agora dá mais 8% Spell life shield Interessante, hein Pode sair muita coisa disso aí Esse item agora é bom em Hero Int Flash Muito bom Vamos ver Telescope Ataque e cash hand reduzido Illusion escape Dano recebido reduzido de 8 para 6 Foi bufado Bell prison Status reduzido de 12 para 6 Tem que ser nerfado Se tem roubado Se tem roubado Se tem dá 18% de color redutio Faz sentido ser nerfado Se tem Reduziram o ms da flicker Agora vai em uma direção aleatória Nossa, esse item foi muito bufado Agora vai em uma direção aleatória para frente Com a distância aleatória entre 200 e 600 Esse item está insano para escape Eu entendi certo esse item Eu entendi certo Ele só vai para frente, mano Forward É, ele só vai para frente agora Roubado Ele vai um pouco para o lado também Mas ele vai sempre para frente Ele nunca vai voltar para trás Ou seja, ele não vai te foder mais Tipo, esse item não te fode mais basicamente Ele só vai te ajudar É isso É, esse item só te ajuda agora Antigamente ele te fudia Agora ele te ajuda Antigamente esse item te fudia muito Agora ele te ajuda Agora dá mais fim de armadura Ataque speed reduzido de 60 para 50 Ninja gear Momento speed reduzido de 30 para 25 Agilidade aumentada de 20 para 24 Trixer cloak Não interrompe mais habilidades em cache Pode ser despelado Invisibilidade agora da phase E tem 0.2 segundos de fade time Caralho, esse item foi muito bufado Dá para você dar black hole e usar isso, mano É, flicker está quebrado Flicker agora o botfack está quebrado E esse item agora está roubado Está muito roubado esse item Aumentaram o ataque range 80 para 100 para 100 e aumentaram a chance de bleed Hein, roubado, hein Foi bufado para caralho Mano, mais 100 de ataque range Olha isso no macaco Olha, olha esse item no macaco, mano Penta range and sword Cara, olha essa merda Olha onde esse herói bate, mano Tipo, estamos falando que o hero é um range Quase, olha isso Da onde eu estou batendo Vamos tirar o item O que é isso, mano Muita coisa, mano Pá de muito longe E aí, Joanda, é bom? Ex Machina Cold War reduzido De 30 para 25 Boss Boots agora dá mais 30 de HP regime Sear Stone Cold War para revelar de 70 para 60 Reveal agora dá True Sight A duração foi aumentada É, estamos bufando todos os itens de G5 Book of the Dead Duração reduzida Cold War reduzido de 90 para 80 E o dan das unidades aumentado de 50 para 75 A Necro foi retirada do jogo Mas Book of the Dead continua ainda Book of the Shadows Cold War O que é esse Book of the Shadows? Ah, tá Nossa, eu nunca nem dropei esse item Num jogo Pouquíssimos itens de G5 Até hoje É, tu usa esse item no herói Ele não faz nada, basicamente Não consegue atacar Não faz nada Foda-se Tá, terminamos os General Update itens Agora eu vou dividir o vídeo Que eu estou gravando para o YouTube Então vou fazer parte 2 agora Heróis Bora lá E agora eu vou fazer parte 2 agora